O atleta Luiz Antônio Boese lançou uma meta no início do ano, vencer 20 competições de corrida durante 2019. O atleta conciliou uma rotina pesada de trabalho e treinamento e os resultados logo apareceram por conta da determinação, disciplina e treinamento. Foram 30 provas no sul do Brasil e a vitória mais recente em Pato Branco na corrida da Unimed. O posto lá com um objetivo de 20 pódios, aí chegou no decorrer da metade das conquistas e eu resolvi aumentar para 25 pódios. E graças a Deus, com uma estratégia bem para as corridas, eu consegui atingir 26 pódios agora nessa última corrida aqui em Pato Branco da Unimed. Metas superadas e bem acima da inicialmente traçada. Para quem deseja seguir o exemplo, se não para subir no pódio, mas para condicionamento físico, saúde e qualidade de vida, Boese dá algumas dicas. Primeiramente, comece com caminhadas. Não queira já sair correndo aí que nem doido. Comece uma caminhadinha, vamos por um exemplo, cinco minutinhos de caminhadinha, cinco de trote. Faz aí mais ou menos uma série de cinco para um assim, vamos por um exemplo. Mas comece devagar. Não queira já começar a correr que nem doido, senão você vai ter problema. Você vai ter problema de lesões, como já falei ali. E aí você acaba desanimando e acaba desistindo. Mas é importante ter também o acompanhamento do profissional. Se você quer fazer corridas de longa distância, procura alguém que vai ter que orientar, que é bom para você. As corridas de rua cresceram em todo o Brasil, movimentando o mercado milionário. Segundo a Federação Brasileira de Atletismo, estima-se que hoje sejam seis milhões de corredores como Boese. E o segundo esporte mais praticado no Brasil. Segundo o Sebrae, o crescimento foi de 200% em número de corridas, movimentando um bilhão de reais na economia do país.